olá meus amigos sejam bem-vindos estamos aqui com mais um vídeo sobre contact 5 agora em sua mais nova versão contact 5.6 e esse vídeo é um vídeo de review onde eu vou mostrar para vocês o que há de novo que eu achei interessante o que eu não gostei e entre outras coisas mais se você não é inscrito nesse canal por favor se inscreva deu seu like deixe seus comentários as suas sugestões ou dúvida também que com maior carinho eu vou estar aí respondendo e vamos ao vídeo vamos abrir aqui como vocês é eu acabei de instalar o programa tá nem utilizei nada ainda ainda não sei nada sobre esse esse programa mas o que me deixou aí é mais feliz é a sua nova interface que está modificada tá está bem interessante tá com design é agradável de acordo com o pessoal lá da native instrument foi a maior atualização que eles fizeram aí na interface nos últimos tempos aí tá e é tá legal eu gostei algumas coisas aqui foi alterada tá o menu é língua está em primeiro o file aqui eu não sei se o pessoal vai se adaptar a isso daqui mas eu acredito isso aqui não não deva interferir muita coisa tá é parte de automação tá aqui a mesma coisa pra dar o pra mim de tá banco de dados arquivo ó menu arquivo e voltou aqui a libar bom essa nova versão opção tá tá o que eu posso ver de mais interessante e legal aqui é quando a gente abre um timbre vou abrir aqui o holds piano vamos filho isto olha só tá tá um pouco mais rápido é o aqui ó a parte do 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 piano né ele acaba acendendo parece um led aqui que você tem no no piano tá no no piano isso é super bacana vamos dar uma olhadinha aqui ó a sua interface também ela está vamos dizer assim é um design é um design responsivo ou seja ele acaba se adaptando a tela do do seu computador tá e isso tá muito legal também né é as bibliotecas elas aumentaram tá elas tem uma quantidade de pixels maior tá 1000 por 750 na hora que você for criar e as suas bibliotecas então você pode aumentar aí na quantidade de nessa quantidade de pixels que vai se adaptar tá ok é o que tem mais de interessante aqui tá deixa eu ver isso aqui as saídas olha só tem um menuzinho aqui que ele já diminui aumenta isso aqui é não tinha na outra versão né é a gente podia fazer pelos pelos atalhos f4 tá f3 nós podemos mudar aí a interface bom fora isso é não vejo mais nada aqui tá é eu vi que tem algumas coisas a mais que eles acrescentaram é a parte de editor de script ele agora é aberto é liberado né criou-se mais coisas aqui em termos de sequência performance e eles adicionaram mais coisas aqui ó tá então basicamente é isso tá se você quiser se contacte o link vai estar aí na descrição para vocês eu não vou dar o passo a passo como instalar porque isso aí eu já vi em outros vídeos isso aí é moleza eu acredito que vocês vão conseguir de boa então é isso aí muito obrigado por você assistir o vídeo não se esqueçam se inscrevam no canal se inscrevam no canal do seu joinha e a gente se vê numa próxima aula até mais e aí e aí e aí e aí